Música Música Viu minha mão escorregando? Esquerda Viu minha mão escorregando? 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 A empolgação na hora de falar sobre o karate parece de alguém que conta uma novidade. Para, Oumi, os 32 anos de experiência no esporte parecem não ter passado. Cada dia de treino ou de competição é o mais importante da carreira. O bom mesmo não é ser faixa coral. O bom mesmo é viver a vida de faixa coral. Em tantos anos de Karatê existe um ponto que entristece o ruminho. Antigamente, no meu tempo, a mídia estava mais voltada para o Karatê. Depois, hoje em dia, não está mais voltada para o Karatê. Um exemplo, um atleta que vai até longe praticando esporte, não para não. Não para nem parar não.